Os criminosos alugavam os imóveis e depois de um tempo falsificavam os documentos de escritura e procurações. Com os documentos falsos, os criminosos conseguiam vender esse imóvel para uma outra pessoa, que não tinha nada a ver com a história e que na verdade nem sabia que tudo isso se tratava de uma fraude. Só depois de um tempo é que o verdadeiro dono do imóvel ficava sabendo que o que era dele já não era mais e que esse imóvel pertencia a uma terceira pessoa. O principal suspeito, apontado pela polícia como sendo o líder da quadrilha, tem várias empresas em seu nome. Mas o seu forte mesmo é a falsificação de documentos e escrituras públicas. As pessoas quando lavram escrituras, elas sempre lavam com valores abaixo do que os imóveis valem. E assim essa organização fez. Elas faziam o golpe e sempre lavravam com valor abaixo. Considerando o valor que elas colocavam na escritura, em torno de 2 milhões e 400, 2 milhões e 300. Mas considerando o valor real desses imóveis, ultrapassa 10 milhões. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e pelo menos 40 vítimas já foram identificadas. Na casa do líder da organização criminosa, a polícia encontrou mais de 40 mil reais em espécie. Além de todo o dinheiro encontrado na casa do homem apontado como líder da quadrilha, a polícia também conseguiu encontrar essa arma em um comércio que pertence a ele, uma fábrica de tecidos. Esse é um fuzil que custa em média mais de 50 mil reais. Agora o detalhe que chama a atenção é que o fuzil é novo, nunca foi utilizado. Quando a polícia encontrou essa arma, ela ainda estava embalada. A polícia acredita que o grupo já vinha aplicando os golpes há pelo menos 5 anos e cerca de 50 escrituras públicas foram falsificadas durante esse tempo. Essa é apenas a primeira fase da operação, que já identificou pelo menos 5 pessoas que participavam dos crimes. Por enquanto, ninguém foi preso, mas todos os envolvidos já foram identificados e devem responder por estelionato, falsidade material e organização criminosa. Já o líder da quadrilha deve responder também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Um livro que nós encontramos na casa dele, aliás, nesse estilo de leitura, havia também no escritório da fábrica de tecidos dele, era como convencer uma pessoa em 90 segundos. Esse era o tipo de leitura que ele gostava de ler.